E aí galera, hoje eu vou usar o botão O botão Tá, primeiro você entra aqui, aí você tem que fazer uma conta Tá aqui, aí eu vou usar os populares, os morros E os que eu criei, tipo eu criei um emu aqui, o emu que na verdade é um avestruz Um espinhosauro, o clássico do labirintodonte A hidra real, que não teve ainda nenhum download, que eu tô ficando triste O laranja, né, laranja dos Rainbow Friends A boneca pop O Liu Nugget O Megasauro O Azubabão O clássico do Azubabão É, não vou falar o nome, né, galera Eu não quero fazer negócio, né God of Roadkill God of Roadkill O Jacare Antigo, que eu botei um T-Rex verde no lugar Parece forte, né, é forte, né Big Charlie O God of Ticker O Calau Antigo, que é tipo um pássaro O Cartoon Dog, que já tinha um T-Rex verde, então eu usei o... O Cão O Braco, que é o Salve Mutante O Uplo Fake O Caparão Mega E foi o primeiro que enviei Tá, mas agora vamos ir pra baixar, né Então, eu vou escolher um desses pra eu baixar pra ensinar Galera, é tanto que nem dá pra saber qual eu escolho Tá, galera Eu vou escolher aqui Eu tô em dúvida ainda Mas eu vou Deixar um... É, não, não, não Galera, tem alguém ligando aqui Não É o celular da minha mãe, né É o celular da minha mãe Tem nada Ó, isso aí eu fiz Jurassic Park Case Castelo, né, galera Eu acho que eu vou baixar o castelo Baixei Aí aparece assim Dá um monte pra coelho Aí você vem aqui, ó No sem box Ou que é... Ou um modo livre Aí você escolhe Aí você escolhe Workshop Itens Workshop Itens Aí vai aparecer um monte Tipo, eu baixei Só que se você baixar um Um só Você tem que escolher Não pode escolher o mesmo que eu Não pode Não é pra escolher o mesmo que eu Pode escolher qualquer um que você quiser Então, aí... Aí você... Bota ele aqui E olha como é que ficou o castelo Ó Pra isso Ficou muito bom E muito maneiraço Maneiro Maneiro Assim Deveria ter baixado, né Mas aí não é área de luta, não Galera Deixa eu dizer uma coisa Eu também tenho uns animais aqui, ó Porque você não... Porque não só tem estrutura, né Então os animais também O... O tigre dentro... Dente de sabre, ó Tem também o... Galera Ó Vocês estão olhando esse gigantesco, né Pois é, ele não anda Ele é um bloquinho É só uma construção Tem o verde dos Rainbow Friends No começo vocês devem estar se perguntando Agora eu revelei Que eu tenho já o... O green E eu... Tenho ele ainda Olha O... O cajo, né O cajo O caju Caju Olha como é que é o caju Caju Olha pra isso O caju foi mandado Galera Também criei uns animais aqui Que eu fiz um vídeo Que eu fiz um vídeo Como criar os animais, né Que é aqui, ó No Save It Animals E aí, ó Criei um avestruz, né Avestruz Mas tinha... Mas eu tinha que botar um E É porque que eu... Sabe por que eu tinha que botar um E? Sabe por que eu tinha que botar E? Mu Por que... Já tinha o nome utilizado avestruz, né Aí tem que escolher outra Aí escolher é Mu E aí, eu vou botar aqui um animal Que eu salvei aqui Avestruz Ó Galera O avestruz é muito mais forte Galera Tá no som da batalha Porque eu tirei aqui E também pode atrapalhar também Às vezes de eu falar, né Porque acho que O som, né É muito alto Então É Agora o avestruz vai ter a pior coisa Não vai poder Acertar Ah, bora encerrar a batalha logo Que assim vai ficar infinita a batalha Então, gente É assim É bem assim É tudo isso aqui Para tu baixar Não é fácil? Então É muito facinho Fácil demais Mas assim, galera Eu Botei em inglês Porque meu amigo Rafael Não entende inglês, né Eu acabei de explicar tudo Para ele Só que Ele deve não ter entendido, né Então, ó É Aqui, ó Workshop Que é a oficina E galera Deixa eu traduzir Um pouquinho Para você É Surpreendido O lugar onde estava o workshop Foi trocado pela oficina Então, quer dizer Quer dizer que é a oficina Que é o outro só O modo campanha Deixa eu botar para Aqui, ó O campanje O campanje É o mesmo do modo campanha O sandbox também Mas Vocês aí São Inglês E nasceu E o jogo Vem em português É só você vir aqui Em configurações E vir aqui, ó Tem inglês E se você é Do Brasil E o seu jogo Vem em inglês Você vem aqui, ó Pula dois Países Depois vem de novo E aí Fica Vem em português E esse foi o vídeo, galera Tchau Só é um tutorial, né, galera Que acabou de lançar Um botão oficina, né Aí dá para baixar Os negócios Que os caras criou E tchau